Olá pessoal, meu nome é Bruna, eu vou falar um pouquinho sobre saúde mental no contexto escolar. Essa apresentação foi elaborada por mim e pela Raquel, somos estagiárias do 6º período de Psicologia da Faculdade Barretos e fomos orientadas pelo professor especialista Tiago Gabriel. Em primeiro lugar, é necessário entender que a saúde mental é mais do que a ausência de transtornos mentais. Segundo a Organização Mundial da Saúde, OMS, o conceito de saúde mental é amplo e trata-se de um estado de completo bem-estar físico, mental e social e é uma parte integrante da saúde. Ela é determinada por fatores socioeconômicos, biológicos, psicológicos e ambientais. Tudo o que faz parte da nossa vida se relaciona com a saúde mental. A saúde mental trata-se da capacidade do indivíduo viver bem, isto é, com qualidade de vida, dignidade, suprir suas necessidades, reconhecer sua capacidade, produzir e contribuir socialmente. É importante um equilíbrio entre essas esferas e uma consciência de cuidado tanto da saúde física quanto da saúde mental, porque sem saúde mental não há saúde. O contexto da pandemia do coronavírus se relaciona diretamente com a dinâmica de nossas vidas, e a nossa saúde mental. O isolamento e o distanciamento social fizeram com que a gente permanecesse mais tempo em casa. E como cada um tem encarado essas mudanças e adaptações, esse momento tem sido rodeado de incertezas e talvez pode ter causado medo de sair de casa, estresse de ficar dentro de casa ou de realizar as medidas de limpeza e precaução contra o vírus. O cenário pode ter causado pânico, perdas, sofrimento psíquico, angústia ou ainda esgotamento físico e mental. Tudo isso se caracteriza como um impacto, uma grande mudança em nossas vidas, seja ela psicológica, econômica, pois a desigualdade social foi ainda mais acentuada, assim como o desemprego e as dificuldades financeiras, e os impactos sociais, como na saúde, saneamento, energia, as mídias retratando as mortes, os enterros sem a família presente e os vínculos entre as pessoas. No contexto escolar, nota-se o fechamento das escolas, a reestruturação muito rápida do sistema educacional para o ensino remoto, e como isso tem impactado a vida acadêmica de vocês. Em alguns momentos vocês podem ter sentido tédio, desânimo, esgotamento físico e mental, saudade dos amigos, da sala de aula, da comida, da escola, do contato com os professores, mas em outros momentos, será que vocês não sentiram que as práticas de sociabilidade foram reinventadas e não paralisadas? Tanto no ensino como na vida de vocês, com a família, os amigos, os professores, os vizinhos, será que com os aparelhos eletrônicos, a internet e as redes sociais, vocês conseguiram manter o vínculo com essas pessoas ou até mesmo deixá-lo mais forte? Porque nesse sentido, a reestruturação e as adaptações inevitáveis podem se apresentar como oportunidade para o autoconhecimento e o desenvolvimento pessoal. Além disso, todas essas situações podem lhes trazer significados e perspectivas novas para a vida, atividades diferentes, valores diferentes. Então, refletir sobre a sua vida, identificando o que lhe faz bem, fatores de proteção, e o que lhe prejudica, fatores de risco, e a forma como você vê as coisas, interfere na sua saúde mental. Os fatores de risco são características que, se presentes na vida de uma pessoa, se tornam mais vulneráveis ao desenvolvimento de prejuízos, à saúde mental e sofrimento, como abusos sexuais e físicos vivenciados durante a infância, negligência, maus tratos, violência, exposição à miséria ou pobreza, desvantagem nutritiva ou educacional, exclusão social, pouca habilidade social, baixa autoestima, personalidade pessimista, exposição a alterações sociais e angústia psicológica que acompanham crises humanitárias, como, por exemplo, esse contexto da pandemia. Alguns exemplos de fatores que podem ser prejudiciais para os indivíduos, mas isso é particular para cada pessoa. Alteração frequente de humor, tristeza frequente, ansiedade, inquietude, insônia, isolamento, falta de vontade para realizar tarefas diárias, pensar muito no passado ou preocupar-se em excesso com o futuro, conflitos no contexto de vida, como relações tóxicas ou abusivas, condições de vida que não atendem suas necessidades ou não proporcionam qualidade de vida, baixa rendimento escolar ou no trabalho, como dificuldade de concentração, lembrança ou tomada de decisões, fazer várias tarefas ao mesmo tempo, sentir-se esgotado, frustrado, estressado, irritado, não ter atividades de lazer, talvez por falta de organização do tempo, falta de cuidado com a saúde física, como alimentação inadequada, falta de prática de exercícios físicos, não fazer consultas regularmente, avaliar-se de forma negativa, como baixa autoestima, tentar agradar sempre as pessoas, cobrar-se excessivamente, assumir responsabilidades que não são suas, pensamentos de morte e tentativas de suicídio. A ansiedade, que a gente acabou de falar, ela é um sentimento experimentado por qualquer pessoa, em seus níveis normais, ela é saudável, ela é eficaz para o enfrentamento de desafios diários, importante para nos preparar para as situações e obstáculos da vida e impulsionar a planejar o futuro. A ansiedade normal, ela é uma resposta de adaptação do organismo e propulsora do desempenho. Contudo, a construção de possibilidades mentais para situações futuras que dão errado pode ser algo negativo, mas apesar disso, nem sempre a ansiedade é uma doença. Ela se torna alarmante quando o sofrimento provocado pela ansiedade trouxer prejuízos à pessoa diante de situações importantes de sua vida, como atrapalhar a rotina e qualidade de vida, fazendo o indivíduo recuar diante de obstáculos naturais. Essas características já refletem uma patologia. A ansiedade patológica, então, é quando a intensidade ou frequência da ansiedade não corresponde àquela situação específica da vida do indivíduo ou quando ela já está generalizada para todas as situações. No geral, a ansiedade patológica pode se relacionar com outros transtornos mentais, como a síndrome de burnout e a depressão, por exemplo. Alguns sintomas da ansiedade. Os sintomas psicológicos, irritabilidade, impulsividade, agressividade, fala acelerada, inquietude, dificuldade de concentração e tomada de decisão, preocupações excessivas, euforia, tensão, medo. Sintomas fisiológicos, bastimento cardíaco acelerado, sensação de formigamento, falta de ar, sudorese, tontura, dor de cabeça, dores e tensões musculares, insônia. É importante ressaltar que o indivíduo ansioso está sempre em alerta. A síndrome de burnout se apresenta como uma resposta de exaustão física e mental a estressores relacionados ao estudo ou trabalho. Este processo é constituído por três dimensões. A exaustão emocional é caracterizada pelo sentimento de estar exausto, esgotado emocionalmente, em virtude das exigências do estudo ou trabalho. A descrença é entendida como o desenvolvimento de uma atitude cínica e distanciada com relação ao estudo. Em relação ao trabalho, tem-se uma despersonalização, isto é, uma falta de sensibilidade e uma dureza ao responder às pessoas que recebem o seu serviço ou estão envolvidas no seu ambiente de trabalho. A ineficácia profissional é caracterizada pela percepção de estar sendo incompetente como estudante. Já em relação ao trabalho, há uma baixa realização profissional, que se refere a uma diminuição dos sentimentos de competência em relação à sua satisfação pessoal obtida no trabalho. Alguns sintomas A depressão A depressão afeta diretamente a saúde mental, a qualidade e o funcionamento da vida das pessoas e se difere ainda em alguns tipos dentro dos transtornos depressivos, segundo o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, o DSE. Alguns fatores desencadeadores podem ser os temperamentais, quando o indivíduo apresenta uma visão negativa de si mesmo, dos outros e do futuro. Os ambientais, quando experiências adversas e traumáticas podem ter ocorrido em alguma fase da vida, a genética ou a fisiológica, que são os riscos de ter depressão, são maiores em pessoas que tenham parentes de primeiro grau com a doença. A imagem que está ao lado é da personagem Riley, do filme Divertidamente, que retrata a depressão e como ela se desenvolve quando a garota se muda para outra cidade. No filme, é mostrado os sentimentos de alegria, tristeza, repulsa, medo e raiva dentro da cabeça de Riley e como eles vão se apagando e dando lugar à tristeza, afetando drasticamente sua vida, até que Riley não consegue mais demonstrar seus sentimentos e suas lembranças mais significativas tornam-se indiferentes. O filme mostra que não há problema em não se sentir feliz o tempo todo e que é importante aceitar todas as emoções experienciadas e compartilhar seus sentimentos. Alguns sintomas que podem ser sentidos na depressão Humor deprimido Acentuada diminuição do interesse ou prazer em fazer atividades Alteração significativa do peso e do apetite Alteração do sono, seja insônia ou excesso do sono O cansaço Sentimentos de inatividade ou culpa excessiva ou ainda inapropriada A capacidade diminuída para pensar ou se concentrar ou em decisão Pensamentos recorrentes de morte, não somente medo de morrer Mas a ideia são suicida, recorrente sem um plano específico Uma tentativa de suicídio ou plano específico para cometer suicídio Os sintomas causam sofrimento significativo Ou prejuízo no funcionamento social, profissional ou em outras áreas importantes da vida do indivíduo Então é necessário que as pessoas identifiquem seus sintomas E buscam ajuda profissional para o seu cuidado da saúde mental Assim como nos transtornos da ansiedade patológica e na síndrome de burnout A prevenção da saúde mental tem o objetivo de divulgar informações e orientações do tema Como a redução dos fatores de riscos, a identificação de sintomas, o autocuidado, a busca de atendimentos A intervenção precoce pode reduzir a gravidade desses fatores de riscos no que se refere a seu crescimento e desenvolvimento São desenvolvidas também algumas campanhas para isso A campanha de janeiro branco A campanha de janeiro branco se pauta no cuidado em saúde mental A campanha de janeiro branco se refere a prevenção ou combate ao suicídio E também a valorização da vida Temos também o dia 10 de outubro Que é o dia mundial da saúde mental Os fatores de proteção modificam ou diminuem os efeitos dos fatores de risco E encará-los de forma estratégica e consciente Pode maiorar sua qualidade de vida e saúde mental Os fatores de proteção, assim como os fatores de risco São diferentes para cada um Influenciados pelas características pessoais e do contexto de vida O objetivo das intervenções de promoção da saúde É desenvolver habilidades e fornecer aos indivíduos recursos para enfrentar dilemas pessoais e ambientais Como por exemplo, o suporte social como uma comunidade acolhedora Seja família, amigos, companheiros amorosos ou professores, uma rede de apoio O autoconhecimento, o autocontrole, conhecer seus limites e suas capacidades O que lhe faz bem e o que não faz A aceitação da responsabilidade O suporte religioso ou espiritual O confronto ou afastamento das questões A identificação de sintomas A reavaliação positiva Que é o autoconhecimento e a autoestima também se relacionam aqui Ter uma perspectiva gentil e positiva de si mesma e dos outros A comunicação, desenvolver uma comunicação empática, não violenta Sem omissão de quem você é, suas opiniões, seus pensamentos, seus sentimentos Respeitar a comunicação do outro A capacidade de resolução de problemas E também o suporte psicológico e ou psiquiátrico Saber buscar ajuda quando for necessário Então, é importante entrar em contato com pessoas próximas Não omita suas emoções Tenha uma rede de apoio Em relação ao atendimento psicológico ou psiquiátrico Você pode procurar a psicóloga escolar Ela poderá te acolher Atender suas necessidades E se necessário, encaminhará você para outros serviços de saúde A Unidade Básica de Saúde, UBS Conhecida também como Postinho É a parte de entrada para o SUS No SUS, também temos o Ambulatório de Saúde Mental Que atende casos de média complexidade, como urgência e emergência E o Centro de Atenção Psicossocial, CAPS Que atende casos de alta complexidade Para mais informações, você pode ligar no local Ou ir diretamente ao local para conhecer os serviços A Clínica Escola da Faculdade de Barretos É um atendimento gratuito para a comunidade Realizado pelos alunos da faculdade Supervisionados pelos professores Você pode entrar em contato com a faculdade Que vai ser encaminhada para a Clínica Escola Você deixa o seu nome e eles entram em contato Os serviços particulares se tratam Ou dos planos de saúde particulares Ou do contato com os próprios psiquiatras e psicólogos Com o valor a ser acordado Nos atendimentos, será feito o acolhimento O cuidado integral da saúde mental Ressaltando a singularidade de cada indivíduo Uma escutativa, respeitosa e empática Em um ambiente seguro, onde a pessoa possa se abrir Quanto ao motivo de estar ali Seus sofrimentos, angústias e esperanças Ou que se sentir confortável a compartilhar Temos também o Centro de Valorização da Vida CVV Que é um centro de apoio emocional E prevenção ao suicídio Atendendo de forma remota e voluntária As pessoas que entrarem em contato Ele não é um atendimento profissional São pessoas voluntárias Que são treinadas Para terem esse contato com a população Aqui estão algumas referências Utilizadas nessa apresentação E eu gostaria de agradecer a atenção de vocês E a todas as pessoas que nos deram a oportunidade De estar aqui Muito obrigada